Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que McFly, presidente da Associação dos Músicos de Fortaleza Respondeu a DJ Ives e ainda ele acabou falando um pouco aí do nosso canal Vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes de perder o vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E essa treta envolvendo o DJ Ives aí tomou mais um capítulo Dessa vez McFly fez um vídeo na superfície oficial no Instagram respondendo a DJ Ives Se você não sabe o que está acontecendo é só você voltar um vídeo aqui no canal Neste vídeo o DJ Ives fez alguns desabafos e falou sobre algumas pessoas Não está curtindo muito esse som dele aí com esse negócio de piseiro, com o teclado Mas enfim, se você quiser entender mesmo em casa é só voltar um vídeo E aí McFly foi lá e respondeu a DJ Ives Ele acabou falando sobre o nosso canal, que nós tínhamos postado um vídeo Já estava batendo 12 mil visualizações em poucas horas Mas enfim, que a gente estava querendo polemizar Não McFly, relaxa Esse canal aqui é um canal de resenha O apresentador não sabe nem falar E eu acabei falando o nome Sofona no vídeo que eu fiz da história de Tassi do Acordeon Sendo com o nome é Sanfona Então acho que você nem deve se preocupar comigo aqui Que eu sou só um apresentador que passa as informações para a galera Informações verídicas, porém com um montão de erro aí Como a galera sabe que a gente é Então esse canal aqui é um canal fuleiro Você nem liga para isso, eu sou de menos Eu só estou fazendo o meu trabalho O que é passar minhas humildes informações Para essas pessoas que curtem aqui o meu trabalho Mas enfim, eu vou deixar esse vídeo que McFly deixou Respondendo o DJ Ives para vocês Vamos ver Eita, que segunda-feira arretada Arretada e arrumada Esse novo Instagram eu estou sabendo mexer muito ainda não Vamos lá pessoal Gente, hoje pela manhã eu fiz um comentário A respeito do apolém que está rolando De um produtor e de uma jornalista O comentário foi exclusivamente O que de fato aconteceu O que de fato aconteceu Com a jornalista e o produtor musical E o que era Abordado nesse tema Qual era a pauta desse tema É que as músicas Eram tudo a mesma coisa Certo? Até isso Sem dúvidas, né? O que aconteceu foi isso E o meu comentário foi A respeito do fato Que tinha ocorrido Entre a cidadã e o cidadão Certo? A jornalista e o E o Produtor Enfim Fui trabalhar de boa Não estava acompanhando muito o Instagram Cheguei aqui em casa Meu irmão Velho Sem brincadeira Só de De vídeo sobre isso No Youtube Tem uns 10 Tem um que está aqui Quase 12 12 mil visualizações E o meu Instagram Até ameaça de morte O cara me ameaçou aqui Então é o seguinte Primeiro de tudo Esse vídeo aqui Foi espontâneo Do meu Instagram Eu errei só uma coisa Que é o meu Instagram Aberto Eu não sabia Fiquei sabendo hoje Tem como sei lá Fui um grupo seleto Onde no qual Eu sou presidente Da associação Eu recebo Muitas Demandas Da associação Tentando resolver Alguns tipos De assuntos Certo? Então É Veio à tona isso E muitos reclamando Muitos reclamam assim Mas vai se posicionar Não vai ou não vai Por isso que eu não gosto De me posicionar Porque Do mesmo jeito Ter um pensamento bom Existe um pensamento ruim Cara Eu estava assistindo Alguns vídeos É O próprio Dito Ele Ele fala Que não vou dar mídia Está querendo aparecer Esse bicho Primeiro de tudo Se fosse para aparecer Eu não tinha vendido Nem meu Instagram Que meu Instagram Que meu Instagram Tinha 30 mil Vídeo Instagram Assim Quem me conhece Não sabe Que eu não Não tenho Essa pretensão Mas Quem me conhece Sabe Qual é a minha luta Sabe Verdadeiramente O que é que eu luto E por Que eu luto Já fomos injustiçados Muito Então Chega Tem que dar um baixo Não adianta Só a gente Passando a mão Na cabeça E isso que está acontecendo No meio musical Não vou dizer Nem no forró No meio musical É praticamente isso Depravação total Os respeitos O respeito Com o músico Já acabou E tanto Que ele lá Estava pedindo respeito Mas eu fui analisar Os fatos Na verdade Ela tinha feito Um comentário Que todo mundo Já sabia Não era para ter Se espantado com isso Todo mundo já sabia A questão é isso Enfim Eu gosto De colocar os fatos Nas posições Para A interpretação Agora sim O que eu falo É de responsabilidade minha E o que você interpreta É de responsabilidade sua Eu não tenho nada a ver Se você sabe Ou não sabe Interpretar O que uma pessoa Está tentando passar Meu comentário Não foi para falar mal Ninguém Meu comentário Não foi para destruir Ou denegrir A, B ou C Meu comentário Foi para um alerta Do que está acontecendo E o que pode ser No futuro Porra Se continuar desse jeito Aí pode seguir A classe musical Que no Ceará Ou na metade Do Nordeste Aí Porque A dificuldade Que a gente passou Na pandemia A gente aqui Correndo atrás Para a galera Não passar fome E tem certas coisas Que a gente Eu não tenho Como dizer assim Ah, tá certo Eu não tenho Então se for Os assuntos encerrados Se for questão Para estar aparecendo Em cima dos outros Bicho Pode Pode descartar Eu tenho mais o que fazer E eu tenho muito o que fazer Tem uma classe Do caralho aí Adoecida classe É músico Querendo se matar É músico Passando fome É músico Vendendo os instrumentos Para Comprar alimento Para dentro de casa Para não passar fome Então assim Eu tenho uma cadeia Cadeia grande E aí É a minha luta Aí onde eu quero aparecer Aparecer para ajudar a galera Porque quando Eu estava numa situação ruim Me ajudaram Então assim Quando é uma missão de Deus Você tem que retribuir Da melhor forma possível Então assim Eu tenho compromisso Com a galera Se for para aparecer Eu quero aparecer Para os meus músicos Da associação lá Da galera lá Que estão precisando mesmo E só na pandemia Foi 12 toneladas de alimento 12 toneladas Se eu quisesse aparecer Eu estava todo dia Mostrando a cesta E a entrega Até o respeito Com o músico que a gente tem Entregar a cesta Nem na foto não Para que No começo A gente bateu Uma fotozinha E tal E tal Mas Quando eu vi Eu disse Não cara Isso fica ruim A gente está batendo foto Porque É o constrangimento O cara já está ajudando Já está ajudando Sair da Da dificuldade E a gente está batendo foto Para bater Então eu fui Que cortei Então corta esse papinho Aí Ele é muito mimimbo É mimizento Para caralho Então corta esse papinho Que não estão querendo aparecer Agora eu tenho um compromisso Com os meus músicos Beleza Primeira pauta Dizendo que eu Um ponto Que eu notei várias coisas Que eu vou bater Tudo Vou derrubar com argumento O que eu falar É de responsabilidade minha E o que você interpretar É de responsabilidade sua Não tenho nada a ver Se você interpreta De um jeito Ou de outro Agora eu sou responsável Pelos meus atos O que eu falo Não falei nada Para nem nem imagem De ninguém De ninguém O que eu falei Foi em cima Do acontecido Entre jornalista e produtor Pronto Morreu Passa a frente Banda pequena Ah você tem que respeitar As bandas pequenas E eu vim da onde? Eu vim da onde? Eu vim lá do Black Eyed Peas Vim do Alok Que foi eu Vim de onde eu? Comecei de baixo Feito um jumento aí Tu já pegou Menos de 5 horas De forró Ali no Brisa do Lá Começando 2 horas da tarde É meu dia começar O sol na cara Para esquentar Para a banda grande vir Tu acha que eu Não comecei de baixo Também não? E ô coisa De baixo e em cima Estava tudo a mesma coisa Que o de respeito É do mesmo jeito As de baixo Respeita mais Que é de cima As de baixo Respeita mais Que é de cima Situações que hoje A gente não tem condição De Bicho Passou cara Não é para falar a verdade Vamos falar a verdade Tem muita gente Que não sabe O que é a verdade Do músico O que é que o músico passa A necessidade Que o músico passa Diariamente Passa aqui Três dias Aqui na sua sessão Para tu ver O que é a chibata Que a gente come aqui E esse papinho Dizendo que a gente Está querendo aparecer Outra Questionar Sai Quem é ele Para estar questionando Eu sou ninguém não Não sou ninguém não Alguma coisa que eu falei aqui Eu tenho um compromisso Com a galera Com a galera aqui Se você está achando ruim Vem aqui Para o meu canto Se tu quer receber crítica Mas sai Não posta nada Na internet Quando tu posta uma coisa Na internet Tu vai ter os comentários Críticos E conflito Tu acerta se tu quiser Vai até a galera Querendo me matar E estão querendo me matar Falei do Da noção Onde pode chegar Se não tem Não pensa De falar Não pensa De falar Bicho A nossa vida aqui Quando a gente começou A assumir A associação dos músicos Foi tudo planejado Planejamento Primeira coisa que a gente pediu Foi respeito Segunda A gente vai trabalhar Ela associada A galera A classe Vou repetir novamente A classe está doente A classe está super doente Tem músico Já tiramos músico Já de suicídio Já na beira do suicídio Já internamos músico Em relação ao consumo De drogas excessivas Já Tiramos Tiramos Da miséria Então assim A nossa causa é essa A gente tem um respeito grande E Da situação Que está acontecendo Que está acontecendo Pode Vai piorar Vai piorar São coisas São simples coisas Que podem acontecer Que pode mudar a vida Para melhor do músico Simples coisas Que fizerem Vai piorar Porque do jeito Que já Que a gente está Vendo a trilogia Do que está acontecendo No ramo musical Vai piorar Vai piorar E vai piorar mesmo Tem relato de todo dia Vendendo instrumento Vendendo som Para se manter É essa evolução Que a gente está procurando É essa evolução musical É essa Tirar todo mundo Tirar todo mundo De cima do palco Botar só Tecladinho O cara falou A classe de tecladinho Nunca Que eu tenho vários amigos Tecladinhos Aqui Deu dar difícil O que eu falo É brincar Rapaz Vai foder A gente Foder total Então A palavra Tecladinho Que eu falei Não foi nada Para diminuir Ninguém não Foi só A forma De falar A nordestina Sempre fala Algumas coisas No diminutivo Outra coisa Raiva dele Não tenho raiva De ninguém Eu tenho raiva Quem não faz raiva Quem tem que ofender Pai, mãe, irmão Mexe com meu filho Aqui E aí Você tem um pouquinho De raiva Você já se altera E tal A gente tenta se manter Num nível correto Mas raiva nenhuma Eu fiz isso Elogiar Raiva de inveja Que é isso É inveja Nenhum momento Eu falei que estava Com raiva Nenhum momento Falei que Que inveja Do cara Eu elogiei Foi o trabalho dele Eu só De novo Resumo total Resumo total Resumo total É só É só O comentário Que foi Que eu falei O comentário Da jornalista Que achou O trabalho dele E isso Todo mundo já sabia Que era a mesma coisa Outra coisa Querendo aparecer Ah Elogiei O Zé Bom Eu elogiei o cara Pra caralho Pensamentos pequenos A gente tem um pensamento Pequeno demais 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 Quando a gente Não evolui Para receber as críticas Eu não rebati Uma crítica Que estava aqui Eu sabia Eu não Desculpe Eu não sabia Que é dessa proporção toda E quando começou A chegar as críticas Já pensava Se cada crítica Eu respondesse O tanto de gente Que ia ter que dar Satisfação Para explicar O que eu estava querendo Ou deixando de fazer Não tem Não existe Essa condição Pensamento pequeno Não tem nada a ver Você tem que estar Preparado para receber As críticas Todo mundo tem que ter Preparado Mesmo se você For um pequeno Baixo tal Do Pequeno Médio Porte Ou nível Mais alto Da música Você tem que estar Preparado Isso é Num conjunto total Não tem nada a ver De Você Ah é pensamento Pequeno Do cara Olha aí Ele não tem noção Do que ele está falando Porra Até parece que eu nasci ontem Porque eu não abri Meia boca ainda Se eu abrir a boca Mesmo para dizer Para o povo Para o público Como funciona o forró Manda ele me matar No outro dia Denúncia que até Destrupa a gente tem A gente devia criar Vergonha na cara Porque foi para falar A verdade A gente vai falar É O vídeo Eu coloquei o vídeo No meu Instagram E eu não sabia Que o meu Instagram Era aberto Eu Até no final do vídeo Eu disse Bicho eu não sei nem Com onde é que fecha Esse vídeo aqui Porque mudou o Instagram Agora e tal E eu não sei mexer muito E o Instagram aberto Então Foi gente ir lá Baixou o vídeo Começou a publicar No Youtube Bicho aí Aí uma posição Que eu tava falando mal Do cantor E tava falando mal Do produtor Porra bicho Tava até nesse estande aqui Esqueci É Por isso que eu tava falando mal Foi Do cantor E só eu fiquei chateado Só uma coisa Que o cara colocou A legenda Pra virar polêmica mesmo Que eu tava falando mal Do cara Porra Eu tenho mais o que fazer É Outro Inveja Falando mal do piseiro Caralho Caralho Falei nada mal do piseiro Eu já disse Não pode colocar o forró Em cima do piseiro E tentar levar E tentar levar A A A A classe forrozeira Em cima do ritmo Que surgiu agora O piseiro Não tem como Não existe isso Não falei mal do piseiro Disse que ela Toma até minhas cachaças Às vezes Quando eu tô tomando minhas cachaças Tudo piseiro Mas eu não posso É aceitar As produções Sejam isso contínuas Falei nada mal do piseiro Nada mal do piseiro Vários cantores amigos Piseiro Que ligaram pra mim Mas pra gente entender Tua situação E outra galera Que trabalha com piseiro Trabalha só com teclado A gente entende A situação de cada um O meu comentário Não foi nada a ver A ver Com a classe Dos tecladistas Com a classe Da galera Que trabalha com piseiro Com a galera Que vem de baixo Que porra Tu passa Um ano Juntando dinheiro Pra comprar o instrumento Eu sou desse jeito também Todo ano eu guardo o dinheirinho No final do ano Eu tento trocar meu instrumento Mas esse ano foi diferente Ao invés de eu trocar meu instrumento Eu tive que vender Pra pagar as contas Então assim Tô sem instrumento No momento Mas Deus vai abençoar A gente vai comprar de novo Então a situação é essa Eu peço Desculpa se alguém se ofendeu Mas Interprete Real o vídeo Que eu quis passar Eu não tava falando mal do piseiro Eu não tava falando mal Dos tecladistas Que vive do piseiro Não tava falando A situação foi só o que a jornalista Respondeu A respeito do produtor Só isso Só isso Mais uma vez eu vou repetir O que você interpreta Eu não tenho nada a ver Então eu respondo Pelo que eu falo Agora eu não posso Que a galera deixe De Conturbar As palavras que eu tô falando E coloque em outras Em outras Linhas Eu falei uma coisa aqui A respeito do comentário E pronto Se quiser achar ruim Não posso fazer nada Eu não tô na minha razão E como eu tô na minha razão Eu tô aceitando as críticas Todo mundo aí tá falando Eu não tô nem respondendo Porque se eu responder Vai gerar mais polêmica Vai gerar mais polêmica Mais polêmica Mais uma vez Deixar bem claro aqui Eu não tenho nada contra A galera do piseiro Eu tenho muito amigo Meio curto piseiro Eu tô dizendo Das produções As produções Não pode ficar Só nisso Porque existe Muita criatividade Muita criatividade Existe muito É um parato musical Existem muitos profissionais Existe estúdio do caralho Aqui em Fortaleza Então é muito pouco Só para investir No piseiro Existem outras coisas Também galera Mas dizer Que vai Pra dominar Uma situação O que O que Mais me alertou Foi o que É Não falando mal Do teclado Mas os músicos Me procuram Pô Fly E aí Que a gente vai fazer Uma solução Porque do mesmo jeito Que eles estão Dentro do estúdio Tentando criar uma batida Estão tentando criar um ritmo Estão tentando criar um hit A gente fica aqui Na associação Tentando reverter a situação Pô O que é que o cara vai fazer Bicho O que é que os metal vão fazer Pô O que é que o batera vai fazer Os percussionistas O que é que os percussionistas vão fazer Bicho Ah Sai os 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 Caras Que dançavam Os balé Depois foi as dançarinas Depois foi os Os metais Aí A onda agora é Aí percussão A onda agora é os bateras Bicho Onde é que Que evolução é essa Que a gente quer pra classe musical Que evolução é essa Quem tá tentando entender O que eu tô querendo passar Vai concordar comigo Porque eu tô preocupado Com a minha classe Cara Vamos extinguir A classe musical É Vamos extinguir Deixar só Um 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 controlador Então bota um robô Em cima do palco É isso que a gente quer pra gente Onde é que tá a nossa Sensibilidade Humano O músico vive de sensibilidade O músico toca no coração Expressão Artista Da onde é que vai sair Essa expressão Pô Do robô Cara Evolução receitamos Qualquer tipo de evolução Mas bicho Vamos extinguir a classe musical Pra isso Até que ponto vai chegar isso Concordo plenamente Quem não tem dinheiro Pra botar uma banda Que é grande estrutura Bicho Eu também já vim disso aí Cara A gente entende Que dá pra tocar Você só toca com quatro Você toca com três Você toca Porra bicho Mas quando tem condições De ter as grandes produções Porra Porque não faz Porra Ah Tô passando pelo problema Conturbado de pandemia Não demitimos ninguém Pô Eu tô defendendo Que foi demitido Teve banda aí Que até hoje Não pagou as contas Dos músicos E tirando onda No Réveillon aí Na Itália Sei lá onde Que eles estavam Eu que peguei Uma cesta básica E mandei pra banda Torrinho Senão os caras Tinha passado Fome no interior Não vou dizer Não quero saber Quem é Então se não há Condições de certas coisas Eu aceitar Do jeito que vocês Estão aí do lado Tentando produzir Um hit A gente tá tentando Segurar Como a gente Vai conduzir Essa 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 categoria Então é isso É Vou deixar frisado Aqui Frisado Não falei mal de ninguém A interpretação É por conta sua O que eu tô passando É por conta minha Eu falo Você vai abrir processo Tá Então eu tô preparado Vou em cima dos fatos Não de argumentos 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 Estruxos Que é conturbado Então Não é isso Fiz relógio pro cara Gosto das coisas dele Ele Sei um pouco da história dele Apesar de eu não conhecer ele Sei um pouco da história dele Porque quem é do meio Sempre a gente convive Com o que já conhece A gente vai conversando Sei quem aqui presta Sei quem aqui não presta Então Não falei mal do cara Foi simplesmente da situação E é isso Se quiser entender Entenda E eu tô querendo aparecer não Pode cortar essa história aí Eu tô querendo ajudar Se quiser ajudar aqui A associação A gente vai Pra cima E tem música aí Que Natal foi Pão com ovo Pão com ovo E muita gente tá mal ainda Decretozinho Não vai só até o dia 10 agora não Vai até o dia 31 de julho Viu? Já estamos falando Então beleza Um abraço a todos Fique à disposição E outra galera que pega meus vídeos aí pra jogar no YouTube Faça isso não Ou se fizer Não mude o contexto da descrição não Dizem que eu tava falando mal no cara Perder tempo pra falar mal no game Tamo junto Fiquem com Deus A música É música Pois é rapaziada Como vocês viram aí McFly respondeu várias coisas A DJ Ives E aí o que é que você acha desse caso mesmo Cara Deixa aqui nos comentários Lembrando vocês que esse caso também Tem um pouco mais dois capítulos Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo um vídeo aqui pra vocês André Teclas acabou fazendo um vídeo lá no seu segundo canal Falando sobre essa treta que estava circulando aí E aí McFly foi lá e fez um vídeo também Respondendo a André Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo um vídeo aqui mais tarde pra vocês E o outro capítulo também Que esse caso tomou Foi que Billy X Vocalista da banda A bonde do maluco Também acabou falando sobre esse caso também Caso vocês queiram ver Eu vou trazer esse vídeo aqui pro canal Mas enfim Gente Deixa aqui mesmo nos comentários Qual a sua opinião sobre esse caso Põe seu comentário Ele é muito importante Muito obrigado E eu te espero no próximo